Vamos conversar com o doutor Augusto Barro, ele que nesse momento está passando o cargo para o novo delegado-geral do Maranhão, doutor Lourenço. Doutor Augusto Barro, missão cumprida nesse ano como delegado-geral, qual a experiência que o senhor deixou, que o senhor obteve e o fruto desse trabalho durante o ano à frente da delegacia-geral do Maranhão? O maior legado é para mim. Foi um ano de muita experiência, de muito aprendizado, no qual nós tentamos estruturar uma instituição que ainda requer muito cuidado, muita atenção por parte do Estado. A Polícia Civil do Estado do Maranhão é responsável por toda investigação, por todo crime, por todo Estado do Maranhão. Ela ainda carece de mais investimentos e de mais estruturação. E conduzir os primeiros passos no sentido de um planejamento estratégico que foi bem sucedido em 2015 e já deixou bases para ser trabalhado em 2016, foi um prazer para nós. Eu aproveito o espaço para deixar um grande abraço a todos que colaboraram com o nosso trabalho e com a Polícia Civil em última instância e, obviamente, com a sociedade maranhense. Finalizando a sua mensagem aos seus colegas delegados, assim como também a todos que integram a Polícia Civil do Maranhão e ao novo delegado-geral, Dr. Laurence. Dr. Laurence, nossos melhores votos de que faça uma gestão proba, uma gestão digna, eficiente e que possa nos oferecer cada vez mais uma Polícia Civil sólida, de valores democráticos, republicanos, para que a Polícia, não apenas a Polícia, mas toda a sociedade do Estado do Maranhão, se beneficie de um lugar, de um habitat mais seguro. Começamos, então, com o Dr. Augusto Barros, direto da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão, para o SJ Notícias, informando o Sten John. Começamos, então, com o Dr. Augusto Barros.